Oh, apareça, de que eu não me cresça, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Apareça, de que eu não me cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vamos deixar o exército dessa semana, a dica aí, a dica aí, a dica aí, essa casa é sua, ela é minha, a dica aí. Vamos deixar o exército dessa semana, a dica aí, 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 a dica aí. A dica aí, 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 a dica Flores, flores, embovidas nessa casa. E atrás de seu peito, embaixo do tapete, salvaçada. E o meu ser, julgo o lixo e trecho limpo, purifico a casa no dia do dia habitada. A casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa. E o meu ser, julgo o lixo e trecho limpo, purifico a casa. E a casa, a casa, a casa, a casa.